Eu vou mostrar por fora o meu livro das sombras Mas é só por fora, não vou abrir nem nada porque é bem pessoal, ok? Aprender a confiar foi tão difícil Lidar com rejeição foi tão difícil No fundo pude pensar que não basta a intenção Tudo tem uma conexão, mas achá-la é tão difícil Ah, fácil é achar a chaga Toda a gente é um míssil quando quer apontar a falha O ser humano muda só à conta da batalha E eu sei quais de nós já viram essa ponta da navalha Reza a história que só ganha quem sonha o impossível Se eu te chamarem louco, atingiste o meu nível Rejeitado à nascença porque podes ser incrível Mas sem força nessa crença nem que fosse o Steven Seagal É impensável pensar como vou ser visto A fingir-me quem não sou como o conde de Monte Cristo A pôr o bonde do tigrão, ah não Mas eu insisto até alguém dizer na cara que tu és ganda monte nisto Ah, quero é que ela se monte nisto A semente da opinião gerada pelo meu nicho Eu quero é que haja nacho e sorriso do meu amigo Eu quero é que haja tacho que o trabalho é para o que eu vivo Enquanto isso o teu rap é ridículo Não me fala em cultura, tu nem tens um currículo Por isso vês-me a estudar, trancado num cubículo A experiência há sozinhos nas cimentos e in vitro E assim tenho trabalho que nunca vai ser visto Eu sinto, escrevo, gravo e ponho um visto Assimilo, penso, guardo e então partilho E não tenho comentários porque pulos todos no lixo Ah, é a maneira mais saudável Macaquinhos no meu sótão têm um truque implacável Conseguem destabilizar-me e tornar-me detestável Mas enquanto eu tiver luz, meu amigo, é impecável Não temo nada nem ninguém E a minha intenção nunca foi ser temido Mesmo sem nada nem ninguém Nunca ia pôr a faca nas costas de um amigo O meu people sabe bem Que eu por ser diferente lidei sempre com o perigo De ser nada nem ninguém E com os olhos que lançaram tu já tinhas desistido You bet, you bet Uh, uh You bet, you bet You bet, you bet A minha arma chama-se Lady Karma E como toda a lady precisa de ser bem tratada E ao vê-la com o amor, a andar em demandada Em razão para o meu suspiro antes de cada palavra Siga que a vida é uma e eu não vou desperdiçá-la Ao olhar para a tua vida ou eu ia enfeitiçá-la É que já me basta a minha, uma flor, uma bala Estou aqui a fazer história para um dia poder contá-la Estou aqui pelo Mandela, na minha mandala Maninho eu sei que a mãe dela demorou a desenhá-la A perfeição é a mania que nós temos mais sagrada De queremos ser melhores e isso é melhor que nada Eu não ouço julgamentos à surrapa Aliás não ouço julgamentos mesmo queridos em voz alta Quem me julga sou eu mesmo e tenho a mente descansada Foram noites sem dormir e a cabeça atribulada Mas stop, right here, right now Toda a gente right here, right now É o poder de olhar para dentro, acreditar em ti mesmo E pôres o resto do mundo à deriva numa nau Sinto-me diferente, defendendo o meu terreno A ver que o mundo é pequeno para tanto lacral Por isso eu não condeno a pessoa que faz o erro Mas quanto a não resolvê-lo é atitude calhau Move um motherfucking ass A vida está lá fora, sorri para quem se mexe O relógio está no pico E uma alma que não cresce nem sequer entra para o livro Porque o nome só desce E o nosso nome é o melhor que temos Não vim para novela, estou aqui para expulsar demos Segue o conselho, se tu vens para criar medos Os medos vão encontrarte e vais sentir-te menos Vibe